Música Oi meus amigos, estamos no período do forró, estamos já no mês de junho E vamos ver, vamos verificar qual vai ser a canção, qual vai ser o momento que nós vamos recordar do passado Vamos ver, vamos acompanhar mais um clipe musical aqui desse quadro musical Olhem o seu vídeo para o próximo vídeo, olha aí Aprendam essa nova dança, procurem ser meu bom brasileiro E fiquem para quem descansa Mambo, mambo, mambole Mambo, mambo, mambole Mambo, mambo, mambole Já é tempo de desprender todas as amaculhas Vem, vem provar comigo um pouco de alegria Não, isto não é fácil, mas vai dar certo Vem, vem dessa mambole Se você participa da nossa festa Vai e se acende mesmo todos os problemas Não, não procure nada que vá trabalhando Vem, vem dessa mambole Um, dois, um, dois, três, quatro Já é rico de esquecer toda a batalha dura Vem, vem provar comigo um pouco de alegria Não, isso não é fácil, mas vai dar certo Vem, essa não morrer Se você participa da nossa presta Vai esquecer de ver todos os problemas Não, não procure nada que o atrapalhe Vem, dança a mão boberê Valeu! E voltamos em outra oportunidade Voltamos logo, logo com mais um clipe musical Com mais um quadro musical Até lá pessoal, aguardem! Tchau! Tchau!